Atividade na quebrada, que o coroa tá na pista Filizaca, vizhaca Olha, se liga, se liga, o coroa tá na pista Se liga, se liga, se liga, o coroa tá na pista Se liga, se liga, o coroa tá na pista Olhe se liga, se liga que o coroa tá na pista de vida De na quebrada de vida do patrão Olhe se liga, olhe se liga, olhe se liga O coroa já falou se bota a cara mete em vão Fute comete em vão, fute comete em vão O coroa já lavouá, mete em vão Mete em vão as baíras de medicina Mete em vão, pesa em vão 如果 se liga de medicina É com madeira, só tem que investigar O seu Gonçalo, só tem que investigar Quando não deixe, só tem que investigar Não tem jeito, pessoal É bravo, é azuado, é bravo, é azuado É bonde do diabo, é bravo, é bravo, é bravo É bravo, é azuado, é bravo, é azuado É bonde do diabo, é bravo, é bravo, é bravo É bravo, é azuado, é bravo, é bravo Esse é o hino da maloma, dos malopeiros Imagina essa parada no trio elétrico, tá ligado? Baixa, som, melhor Bandido não dança Bandido não dança Bandido não dança Bandido não dança Tchau!